Alô amigos e amigas, neste momento eu quero assim mandar um abraço a todos os mairienses com muito amor e carinho e mandar um Feliz Natal a todos os mairienses, aqueles que moram em Mairi, que moram na zona rural, aqueles que moram no distrito, nas comunidades no povoado e aqueles também amigos que moram fora do nosso município. É um abraço saudoso do amigo do mundo, do Conterno de Jobó para todos os mairienses. Um Feliz Natal a todos e que Deus proteja a nós brasileiros, baianos e baianinhas. Um Feliz Natal para todos.